Vixe a roupa, né? Bora Tá precisando lavar, hein, rapaziada? Olha Você tá doido Sujo demais Vamos dar um rolê Dois dias sem ligar Vamos ver se ela vai ligar de primeira Tá pega Tá vendo que a moto fica mais acelerada Deixa ela estabilizar ali Que eu paro de negoçar Quente Vamos dar um rolê, partir Bora E aí, pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SCG 18.04 18.04 Pra vocês aí que chegarem agora no canal Sejam muito bem-vindos Vamos dar um treinão grau Hoje é véspera do meu aniversário Hoje é dia 17 Hoje é dia 17 de abril Vou dar um rolêzinho Véspera do meu aniversário Hoje é dia 17 de abril Amanhã é dia 18 Amanhã é meu aniversário, rapaziada 18 anos que eu vou fazer amanhã Porque eu vou morar aqui na roça de quarentena Vou mudar aquele rolêzão daquele jeito Essa moto é grande demais Tá pega! Cê tá doido A moto tá muito acelerada Deixa eu ver Aí, tá no ponto Essa moto é brava demais Essa filha minha é brava demais Nossa senhora, morreu minha bunda toda Vamos embora, rapaziada Vamos embora, rapaziada Não vai machucar não Que amanhã é meu aniversário Dezoito anos ralado Aí não Aqui é bom pra treinar uns graus Rolê de véspera do meu aniversário SA o velho Rolê de véspera島 E eu tô treinando o grau, não sei dar grau não, rapaziada Não sei dar grau não, moleque Ah, as mãos da gente chega dói, mano O lezinho de véspera é o meu aniversário, daquele dia em 20 Tem um buraco aqui que é cabuloso, ele aqui, ó Capim Ela levanta já a roda Eu tô aprendendo o grau, não sei dar grau não, rapaziada Pézinho no freio, claro Eu tô aprendendo o carro O boi é bravo demais, mano, se tá doido, eu tô com os braços doendo Ave Maria Tá de primeira Ó, dói o braço demais, mano, se tá doido Terceira Que bagulho anda, moleque, se tá doido Vou dar uma pausa aqui, rapaziada Cansado demais, mano Isso é doido Tão que tem mais, papai Não sei se tá doido Não sei se que é isso Vamos lá. Vou treinar o grau de véspera do meu aniversário, hein? Como que faz um aniversário? Eu queria alugar um sítio, tava programando, desde o ano passado, alugar um sítiozinho. Nunca comemorei um aniversário, tá ligado, rapaziada? Aí, acabou que, por causa desse coronavírus aí, não dando certo. Vou na pista de motocross ali, vem cá. Vamos andar devagarzinho aqui na pista. Acabou que não dando muito certo. A pista tá suja, brother. Ia fazer um sítiozinho, um final de semana no sítio pra galera. Nossa, a pista tá suja demais. Porque era uma pista de motocross. É uma pista, né, mãe? Nunca comemorei meu aniversário, tá ligado, rapaziada? Nunca fiz festa, nunca fiz nada. Nem um churrasco. Acabou que vou ter que ficar sem comemorar nada. Acabou que vou ter que ficar sem comemorar nada. Aqui é um lugar que a gente faz trilha. Aí, eu vou fazer o dezoito ou... Sozinho. O que que acontece, rapaziada? É... Eu ia fazer dezoito. Ia começar a tirar a carteira na quarta-feira. Por exemplo, eu vou fazer... Hoje é sexta, vou fazer dezoito amanhã. E como é feriado, por exemplo, se não tivesse coronavírus, Aí seria... É... Sexta, que é hoje. Sábado, que é meu aniversário. Domingo, que é dia dezenove. E... E se terça-feira era feriado. E o que que acontece? É... Eu ia dar entrada com os papéis na autoescola. Quarta-feira. Pra tirar a habilitação de carro. E sucessivamente de moto também. Só que... Agora... Os comércios estão todos fechados. Vagoazinha boa. Não tem como tirar a carteira. Não tem como. Agora é esperar, né? Fazer o quê? Deus abençoe que você passa rápido. Entendeu, rapaziada? Não vou brincar naquela subidinha ali. Vem cá. Dezoitou sozinho. Ali. Deu uma derrapada, moleque. Deixa eu tentar brincar nesse morro aqui. E... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oup, oup. antigamente passava aqui ó tá ligado agora é descer moleque é só uma brincadeira não antigamente que era um terror para mim rapaziada eu vou brincar nesse trem de novo vamos embora aqui tem um barrão só do cabuloso chegamos no rancho vamos embora cavalo 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 essa é rapaziada o que tem uma guarranquinha vamos ficar assim então demorou é isso aí rapaziada rolezinha de CRF 230 na véspera do meu aniversário pode crer tamo junto demais rapaziada vamos que vamos hein moleque então é isso aí rapaziada vou deixar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado não esquece se inscrevendo aqui no canal deixando um like até o próximo vídeo tamo junto vou fazer a trilha da vaca agora morreu é isso aí o grauzinho para finalizar hein é isso aí é isso aí é isso aí Eu só quero estar com você